Olha aqui pessoal, acabou de chegar, eu vou abrir agora aqui com vocês, ó, chegou aqui, deixa eu pegar uma faca para poder abrir aqui com vocês. Vamos ver se vocês sabem do que eu tô falando, olha só, Liso Master da ArcLine, vamos ver o que tem na caixa. Eu comprei a de 100ml, deixa eu ver se dá para ver aqui, esse aqui é a máscara capilar, olha aqui, não sei se dá para vocês verem, deixa eu ver se foca. Aqui ó, 100ml, comprei o número 1, o número 2 e esse aqui, é pequenininho mesmo gente, porque o dinheiro deu para esse. Eu vi tantos vídeos na internet falando sobre esse produto aqui, assisti tantos vídeos deles, que eu fiquei bastante interessada. Aí eu vou fazer o cabelo da Jennifer, tá? Que tanto eu quanto ela, nós temos o cabelo cacheado, tá? Só não sei dizer qual o número do fio do nosso cabelo, mas não chega a ser crespo, tá? Mas eu gosto do meu cabelo liso. E a Jennifer também. Então, eu comprei esse pequenininho aqui, porque a grana tá curta e foi o que... Eu sou profissional, mas como eu disse, eu a pronto. Então, eu vou usar essa progressiva aqui no cabelo da Jennifer e mostro o resultado para vocês desse produto aqui, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo. Desde já, eu peço para vocês se inscreverem no canal, deixarem o like de vocês, compartilha com amigos e familiares. Comenta gente, vocês já utilizaram esse produto da Arcline, que é o Liso Master? Deixa aí nos comentários, coloca aí a opinião de vocês. Eu gosto de ler e eu respondo todo mundo, tá? Olha aí. Até daqui a pouco. Pra aqui, ó. Na claridade. Ó. Situação. Ó. Ó. Tamanho do cabelo, ó. Comprimento. 1,80m. Até parece. Se fosse 1,80m, eu tinha que comprar uma maior, né? Aí, eu coloquei aqui, né? E vou passar com pente, porque eu não tenho pincelzinho. Então, eu vou separar aqui o cabelo e vou começar a passar e mostro pra vocês. Tamanho do cabelo. E agora. Antes de ver, eu era altíssima. O que foi? Tamanho do cabelo. 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 Tchau, tchau 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 Tchau